Bom senhores, no vídeo de hoje vamos fazer um carregador de bateria com esse transformador de micro-ondas O bom desse tipo de vídeo aqui é que vai ajudar as pessoas que bombinou seu trafo E não tem ainda um fio bom para fazer o secundário Porque esse fio aqui é um fio fino de apenas 2mm Fio AWG, eu cobri ele com fita branca para proteger E dei aqui as 12 voltas, 12 ou 13 em média Não estou bem lembrado, eu já fiz vídeo anterior dele E vamos ver se vai funcionar bacana para um carregador de bateria A bateria aqui do canal é em 70 amperes e vai ser show Então eu vou começar a fazer a montagem Já está ligado uma tomada na rede elétrica E coloquei um fusivo aqui de proteção Então agora vamos colocar a pontificadora, um pequeno banco de capacitores E vamos testar Para o vídeo não ficar bem longo, eu já tenho feito aqui a instalação dela Junto com esse banco de capacitores Basta você entrar aqui no canal e ver os vídeos, descer um pouco Onde tiver vídeo com a capa dela aqui, você abre e assista Que eu explico tudo sobre ela e como instalar na sua fonte E no seu carregador de bateria Aqui eu posso simplificar para você, que é a entrada de corrente alternada E tem três pinos aqui, um, dois, três Que aqui vai direto no alternador de carro Porque a retificação do alternador de carro é a retificação trifase Entre os três fios aqui de corrente AC do alternador Então senhores, como aqui é a entrada de corte alternada Vamos ligar na série do trafo Vamos tratar logo de soldar E soldar o outro aqui Pronto senhores Também vou colocar um pequeno LED para indicar que a fonte está energizada Um pequeno LED com um resistor de 1K Que suporta bacana até 18V com os capacitores Pois pronto, aqui é a pontificadora Está ligada no trafo Os dois fios de saída dela estão aqui Positivo e negativo Vou ligar na rede elétrica Ligando o disjuntor 3, 2, 1 A fonte está ligada Já dá para ouvir uma pequena vibração Por causa da mesa, senhores, na bancada Mas quando levanta um pouco a tábua aqui Já baixa o ruído Então o LED acendeu E vamos medir a tensão nessa fonte Multímetro na escala de tensão DC De 0 a 20V Ponteira positiva Ponteira negativa E temos ali 19V Esse teste aqui que eu quero fazer Também é com esse transformador com O secundário mais fino E eu também quero DC marcar a tensão De 19V Vou tirar aqui uma volta Para ver como vai ficar Então vamos tirar uma volta aqui Do secundário A última volta que você dá, senhores É a que você tira Não vai tirar a primeira Porque ela está lá embaixo Do bobinamento Vou soltar o LED Soltei Agora vou tirar aqui Pronto, senhores Tirei uma volta do secundário E vamos ligar novamente E ver quanto vai ficar Depois dos capacitores Vou ligar o LED também Tirei uma volta do secundário E está aqui É bom que a gente mede a amperagem aqui Com o alicate amperímetro Que ficou grande Como é só para uso didático E ajudar vocês na construção Não tem problema de ficar feio, né? Vamos lá Para você fazer esse tipo de teste, senhores Se vocês descarregam os capacitores Do bunker que vocês fizeram Porque senão vai ficar Vai ficar armazenado a energia Da antiga ligação que você fez 19V Quando você medir vai dar 19V Então o capacitor tem que estar esvaziado Para nova medição de voltagem Vou ligar o disjuntor aqui Na rede elétrica 3, 2, 1 Fonte ligada E vamos medir Para ver quanto está dando Preste bastante atenção aqui no multímetro Vamos lá 3, 2, 1 Ok, senhores Temos 18V Descer Depois dos capacitores Então Quando ligar na bateria Vai Essa tensão de flutuação Dos capacitores Vai cair um pouco E vai ficar ali Em 13V Em 14V Muitas pessoas confundem aí Que A tensão É essa daqui Mas não é É quando você liga na bateria Ela cai Agora não pode deixar É muito alta Porque senão vai identificar Sua bateria Ou vai carregar Bastante rápido Porque o tráfego de micro-ondas É super potente Já esse daqui É um pouco menor E vamos ver Vou desligar aqui a fonte Descarregue também aqui os capacitores Vou utilizar essa carga aqui Os meus inscritos já viram Esse ventilador de Secador de cabelo Vamos descarregar o capacitor Pronto Descarregou E vamos testar Na bateria Bom, senhores Já está montado aqui o circuito Bateria E a fonte que fizemos aqui Com um pequeno trafo De micro-ondas Já está ligado Na rede elétrica Basta ligar o disjuntor Para testar Nosso carregador de bateria E fonte caseira Então agora eu vou ligar Ela aqui Colocar a ponteira Do multímetro Para ver a tensão E vamos ligar Nossa fonte Temos aquela tensão De 18V E vamos ligar Agora na bateria Para ver a queda Vou colocar aqui Tem as garras Tem as garras Aqui no canal Só que esse daqui É o cabo Que vai para Que vai para o som Eu fiz só essa adaptação Aqui Vocês desculpem A tensão Está em quase 15V Porque os capacitores São bons E mantém aquela tensão Bem alta Já outros carregadores Que eu fiz Foi aqueles 3 capacitores De 4700uF Por 25V Já esse daqui Já mostro para vocês Qual é a configuração deles A tensão Já está em quase 15V Já no caso Só pode desligar O seu carregador Se tiver nessa tensão Vocês também Pessoal Limpe os borne Está certo Porque quando eu fui Carregar aqui Os borne estão um pouco Sujo ali Vocês dão uma lixada nele Para fazer A passagem de energia Melhor O contato Vou medir aqui Quanto é que a bateria Está puxando Vou colocar na escala De 0 a 20A E vamos ver aqui Naquele fio Que eu deixei grande Está um pouco Tirando aqui no trafo Mas como um trafo De microondas É bem possante Está puxando Uma boa quantidade De energia Senhores 13A Como eu falei Um bom banco De capacitores Sempre vai mandar Uma boa corrente Para a bateria Está sem ventilação Aquece um pouco Aqui Mas é só Para uso didático E ajudar os amigos Coloca um fusível Também senhores Para proteger Suas fontes Carregando de bateria Deixa eu mostrar Para vocês aqui Os capacitores Tem vídeo aqui No canal senhores Que é esse vídeo Que está aparecendo Para vocês Que é um açucato Que eu consegui ele São capacitores Da Epicus São quatro Está na plaquinha aqui Que é da açucato Que eu tirei Que eu já utilizei Como uma placa De soldagem Aqui a saída Que é para a bateria Aqui vem da ponte Artificadora Positivo e negativo São capacitores De 1800 1000 microfarads Por 200 volts O ideal seria Que a tensão Aqui fosse mais baixa A tensão 25 volts 35 volts 60 volts Só que como A nossa fonte Ali é 12 volts AC Seria o ideal Seria o capacitor De 25 volts DC E a capacitação E a capacitação De ohm A mais alta possível Estou utilizando aqui Estou tendo um bom resultado Porque os capacitores São de performance Quem conhece Essa marca aqui Sabe o quanto são bons A tensão Está em 14.5 Nesse caso aqui Era ótimo Para ligar no som Porque já ia consumir Ia ficar oscilando Entre 14 e 13 volts 14 e 13 volts Num pico de pancada Mais forte Iria deixar ali Em 12 volts E rapidamente Subiria de novo Para a casa Dos 13 volts E 14 volts Amigão Se você é um cara Super inteligente Que gosta de fazer Seus próprios projetos De fonte caseira Carregador de bateria Som automotivo residencial Tem vários vídeos Aqui no meu canal Faça disso Não se inscreva Abra meu canal Veja aí Minha lista de vídeo Se você gostar Do meu conteúdo Inscreva-se E ative os sinais Para não perder Os futuros vídeos Fiquem todos com Deus Se cuidem E até o próximo Valeu rapaziada